Antes de dar o pontapé inicial aqui nessa aula de hoje, eu quero te mostrar o carro no qual a gente vai trabalhar. Dessa maneira fica mais fácil você visualizar não só o carro para entender o porquê das técnicas, o porquê das sequências de movimentos, mas também aonde pegou exatamente o amassado. Dá uma olhada aqui, um baita amassado, desfez completamente todo o desenho do vinco. Uma pressão bem considerável. Então antes de a gente entrar a fundo aqui, já curte esse vídeo, deixa aí um comentário se ficar qualquer dúvida. Aproveita e me segue para mais dicas, sacadas e estratégias como essa daqui. Bora lá para a aula. Um dos princípios dentro do martelinho de ouro, princípios esses que te levarão a alcançar em apenas um único dia ou em um único trabalho, um faturamento igual, até mesmo superior a mil reais, mesmo que você vá começar ou esteja pretendendo começar do absoluto zero na nossa profissão, aí, como eu costumo dizer, na garagem da sua casa, ou se você já tem 20, 30 anos de experiência dentro do martelinho de ouro, esse princípio será o bom primeiro impacto. O que isso significa? Um bom primeiro impacto é tentar trazer o máximo do amassado possível sem marcar tanto a lata. Uma linguagem um pouco mais técnica, caso você esteja começando. O que significa marcar a lata? Interferir na granulação. Quer ver? Vamos tentar chegar um pouco mais próximo. Você percebe que aqui, nessas regiões, é quase como se fosse uma textura. A lata, ela não é completamente lisa, reta, como se fosse um espelho. Alguns chamam essa textura de casca de laranja. Eu acho um nome até bacana, para ser bem sincero, porque parece mesmo. Próxima vez que você for comer uma laranja, repare bem na casca. Você vai ver que ela tem esse granulado, ela tem essa textura. Então, quanto menos a gente marca essa textura, o que significa? Mais rápido a gente faz a remoção de um amassado com essas características e, ao mesmo tempo, com muito mais qualidade. Mais rápido, por quê? Porque eu não tenho que ficar corrigindo cada pequeno ponto. E qualidade, por quê? Porque o trabalho chega próximo da perfeição. Então, se você quer ser reconhecido, valorizado dentro do martelinho de ouro, preste muito atenção no que vai ser ensinado daqui para frente. Vamos lá. Quais seriam as opções de um bom primeiro impacto aqui? A gente está com um paralama de um Logan da Renault. Pegou aqui bem próximo ao farol. Deixa eu me distanciar, para que você consiga visualizar. Olha lá, olha lá. O amassado está bem tensionado na região da frente. Eu poderia soltar aqui, pedir para o meu irmão soltar o parabarro, ou até mesmo tirar o farol. Ou, provavelmente, o que a gente vai fazer? A remoção desse paralama e levar ele para a bancada. E você vai entender por quê. Mas eu quero aproveitar o fato dele estar fixado aqui, para trazer o máximo possível desse amassado, né? Sem ou aproveitando do fato dele estar bem preso. Assim, eu consigo já distensionar. Eu não quero voltar a esse centro, porque seria impossível com essa ferramenta que eu vou utilizar aqui, a boa e velha ventosa. Mas, ao mesmo tempo, eu quero tirar toda essa pressão aqui do amassado, que é o que faz com que o centro dele fique muito rígido, muito duro. O ponto de maior preocupação. É bem nítido, como o formato dele, desde lá, da ponta até a região. Daqui de baixo, tem as características de um amassado de risco, né? O que pegou aqui, acabou pegando provavelmente aqui no centro e trouxe, meio que de bônus, toda essa extensão do amassado. Então, quando eu alivio toda essa pressão, eu deixo aqui a tensão no centro dele um pouco mais reduzida. Bom, Wallace, para que tudo isso serve? Serve para o seguinte. Se você tenta, com alguma ferramenta, soltando para a barra, soltando a lanterna, já levantar esse centro, as chances são enormes de marcar. Porque está muito duro aqui a lata. Ela está com muita resistência. Então, se você volta essa pressão e depois ataca o centro dele, fica um processo um pouco mais simples, mais rápido e você vai conseguir colocar mais qualidade. Então, eu vou utilizar aqui a cola fria, porque com certeza, a cola quente, alguns de vocês perguntariam, pô, não dá para puxar na ventosa? Não dá para usar cola fria? Eu acredito que fazer o que eu fiz na aula passada, no amassado de uma porta, não me lembro o carro, o fato de ter empurrado com a mão, nesse caso, não vai funcionar. Porque quase toda a pressão do amassado está nele. Então, eu preciso de uma ferramenta que grude aqui e dê um pouco mais de resistência para voltar. E por que eu não pego uma alavanca e coloco ali? Porque com a alavanca, ela colocaria a pressão em pequenos pontos. Eu teria que vir controlando com a sensibilidade, o que daria, teria que vir pressionando em pequenos pontos do amassado. Chegaria um momento que ele faria, plof, voltaria. Mas, se eu posso utilizar aqui a cola quente, já detectei que é uma pintura original. Então, esses são fatores cruciais para que eu faça isso. Eu vou utilizar dessa estratégia. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Um pouco. É cola. Vou colocar bastante. Olha. Você consegue visualizar. Quero colocar, literalmente, no centro do amassado. Uma outra estratégia que eu utilizo muito, nesses casos, mas muitos, mas muito mais das vezes, eu utilizo essa estratégia de remover, colocar no chão, pegar uma madeirinha com bastante pano, apoiar o paralama no chão e dar uma leve batida. Isso já faz com que essa pressão volte. Mas essa estratégia funciona muito bem quando o amassado está próximo do frange. O que é o frange? Ó. Quando o amassado, acaba pegando mais ou menos nessa região aqui. Então, para que a gente não fique flexionando essa região, a gente acaba fazendo isso. Mas nesse caso, como ele está em uma parte relativamente aonde a pressão não vai correr para cá, utilizar a ventosa vai ser a melhor estratégia. Mas sim, você poderia já logo de cara sacar o paralama, colocar na bancada, às vezes até esquentar essa região, pegar um martelo de borracha, como ele vai estar solto aqui do carro, e dar umas batidas aqui. Mas vamos seguir um caminho tranquilo. Talvez o caminho mais simples e o que provavelmente a grande maioria dos martelinhos de ouro utilizariam. Ó, você consegue visualizar que a cola, ela está bem transparente. Quanto mais ela vai secando, mais branca ela vai ficando. isso significa que ela está fixando bem aqui na lata. Eu também quero utilizar a ventosa para te mostrar que seria impossível, como você vai ver, uma coisa é falar. Falar até o papagaio fala. Outra coisa é te mostrar aqui, te trazendo o resultado daquilo que eu estou fazendo. Talvez você pense, pô, mas não dá para finalizar 100% desse amassado utilizando só a ventosa e você vai entender o porquê não. Então, deixa eu esperar secar mais um pouquinho para a gente já poder puxar. Deixa eu só visualizar aqui. Ó, está vendo? como ainda a cola está um pouco maleável, quando ela seca, a gente põe o dedo ali, ela vai estar completamente fixada. Então, é aguardar. Acho que vai ser um, dois minutos para a gente poder dar sequência. Aguardei o tempo que precisa. Quero me posicionar aqui, um pouquinho mais para trás. Observe o que eu quero que aconteça. Essas pressões em volta devem voltar, refazer o desenho aqui do paralama. Esse ou isso é o que eu estou buscando. Eu acho que se eu me posicionar aqui, olha lá, está vendo? Como toda essa região aqui, ela foi para dentro. Então, vamos puxar agora. trouxe todos os parâmetros aí de comparação. Coloco aqui o puxador e olha agora. Bem na mão. excelente garoto. Dá uma olhada como toda a região mais próxima da lanterna acabou voltando. Mas olha lá o que a gente tem. o famigerado ou o terror dos martelinhos de ouro amassado de risco. Provavelmente essa pressão aqui ela não vai voltar porque a ventosa está bem no centro. Então, eu nem quero continuar puxando mais. Eu quero tirar essa ventosa daqui e agora colar ela nessa região. deixa eu pegar aqui o álcool que ela vai soltar fácil. Bem na manha. Sem muita pressa. e olha lá o que você consegue visualizar. Vou tirar aqui a ventosa para a gente reutilizar ela novamente. Por isso eu vou correr aqui. Deixa eu pegar uma estopa. Dessa forma consigo limpar aqui. Vou passar mais um pouco de cola nela. A mesma ventosa. E agora eu vou focar aqui na região de baixo. Mesmo processo. Vou esperar um, dois minutos e vou puxar. mas olha como o desenho da peça já vem se formando. Principalmente se eu me posiciono aqui. Olha lá. Está vendo? A pressão está bem no centro mas o desenho ou a estrutura ela já vem se formando. Não sei se você tem filho mas provavelmente você já viu uma criança se não foi a criança em que recebeu aqueles livros onde vem o desenho de um carrinho uma girafinha um coraçãozinho e você ganha alguns lápis de cores e só precisa colorir entre essas linhas fazendo com que você pinte essa figura basicamente o que a gente está fazendo aqui é criar o desenho para que a gente possa pintá-lo um pouco mais para frente quando a gente reestrutura o amassado a gente traz uma forma para ele a gente traz uma clareza você se perde muitas das vezes na remoção de um trabalho com essas características por poder ter colocado o pé pelas mãos tomado a decisão de sei lá abaixar aqui ou nem abaixar o parabarro enfiar alguma ferramenta e já começar a cutucar causando vários tipos de bico ou até mesmo você coloca uma ventosa eu poderia ter pegado ventosas menores talvez três ventosas uma, duas, três e direcioná-las aqui assim eu teria ganhado muito tempo ou você coloca uma única ventosa como essa aqui onde eu coloquei no centro e dá-lhe porretada Deus nos acuda você quer que porque quer que porque quer que levanta toda a pressão não cara começou a levantar voltou aonde a gente queria que era a parte de cima beleza não vai não vai continuar voltando aonde a ventosa tá paro tiro né realoco ela trago ela aqui pra baixo espero e puxo novamente vou esperar mais alguns minutos pra que ela seque bem pra gente poder dar sequência bom tempo se passou a cola já fixou ali mais uma vez chegou a hora de dar umas porretadas aqui bora lá vem a manha braço tudo torto já deu pra você visualizar que voltou bem mais uma vez vou arrancar agora sai fácil as vezes ela briga um pouco e garoto deixa eu só limpar e agora eu acho que eu vou colocar mais uma ali no centro tá funcionando bem bora continuar vou reduzir o tamanho dela deixa eu pegar aqui uma menorzinha peraí 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 ó vou pegar essa daqui colocar bem no centro peraí um pouquinho menos de cola esperar ela secar para a gente poder puxar olha o que eu disse talvez se eu tivesse colocado três desse tamanho uma aqui no centro uma outra aqui embaixo e uma outra aqui provavelmente eu esperaria as três secarem deixaria secar bem e aí viria trazendo um pouquinho essa região um pouquinho essa região um pouquinho centro um pouquinho centro um pouquinho aqui um pouquinho aqui sentindo como toda essa pressão no amassado tá funcionando aqui a gente desmistifica aquele bom e velho ditado do cliente né pô mas não é só jogar água quente não é só puxar o amassado que ele volta e ele não tá completamente errado ele tem um pouco de razão ou bastante razão só que o fato é que você às vezes vai passar horas e horas e horas puxando o amassado e nesse caso só puxar não vai fazer com que o amassado volte 100% a gente vai precisar retrabalhar e retrabalhar bem aqui para que o trabalho seja 100% concluído mas olha agora para você visualizar aquelas pressões na parte de baixo ela já foi bem reduzida eu tenho esse contorno aqui em volta do amassado mas eu espero que quando eu puxe ali o meio dele ele volte e olha a região de cima como ela já acabou voltando olha aqui contorno do amassado esperar secar deixar secar bem porque o centro é o ponto principal é o alvo que a gente tem para ser atingido e a gente já puxa ele novamente bora lá puxar novamente você vê que aqui uma das melhores ferramentas é ser uma paciência bem na manha tranquilo deixa eu voltar aqui a lâmpada garoto garoto da porra olha lá garoto exatamente como o esperado aqui deixa eu aplicar aqui embaixo esperar tirar bem na manha na tranquilidade e olha lá daqui para frente não adianta seguir utilizando essa estratégia mas olha como foi bacana ter aproveitado o fato da peça estar no carro olha lá como você consegue visualizar até a região de cima aquela abertura ali ó junto com o capô eu deveria ter mostrado lá no começo pelo fato da batida ter pressionado bastante essa ponta ela estava bem fechada quando a gente trouxe aqui todas as pressões ela já veio para o lugar essa é uma baita vantagem de se fazer o processo do bom primeiro impacto com a peça aqui no carro porque eu já consigo ir realinhando ela até o canto com o farol ela vai um pouquinho para dentro mas já ficou totalmente alinhado você consegue visualizar e agora eu vou precisar utilizar a ferramenta não adianta querer pegar uma ventosa e ficar tentando trazer esses pontos seria uma baita perda de tempo então eu vou seguir como combinado a gente vai soltar vou pedir para o meu irmão arrancar esse paralama para poder colocar ele na bancada e seguir com as etapas do trabalho bom deu uma boa analisada aqui e decidi fazer uma coisa antes eu quero ainda aproveitar e abaixar esse leve contorno aqui antes de fazer a remoção do paralama então eu vou utilizar o bom e velho na tela de borracha e vamos lá o que eu ganho fazendo isso aqui eu deixo todo esse centro aqui mais estruturado ainda eu faço com que ele fique firme porque se eu começo a tentar abaixar aqui o meio do amassado ou abater nessas regiões aqui próximo ao centro dele vai chegar um momento que uma dessas batidas vai acabar fazendo com que o amassado se refaça quase da maneira inicial quando eu começo a abaixar os contornos dele eu fecho esse ciclo trazendo mais resistência ainda para a lata deixando só esses pequenos pontos para serem feitos depois da peça ser removida então eu aproveito eu tenho um bom posicionamento está bacana de bater aqui posso ir bem na maciota é meio que o trabalho grosso aqui mas por trás desse trabalho que na maioria das vezes é bem migre deixado de lado esse trabalho que é deixado de lado por boa parte dos iniciantes ou até mesmo por profissionais experientes é onde ele acaba se complicando quer ver vamos ver se a gente consegue pegar aqui para que você visualize eu tenho um vergão bem naquela região vou ter que ajustar visualização olha lá agora você consegue visualizar são esses pontos aqui que eu estou atacando não tem problema agora sim está vendo eles ficam geralmente no contorno do amassado estavam praticamente assim nessa parte então eu pego o martelo chegar um pouco mais próximo dele e o de borracha é muito bom porque ele não vai marcar que a lata baixando e já empurra ele novamente para a lata bem tranquilo a lata está aceitando bem as batidas dessa forma o que resta aqui é somente o ponto principal do amassado então sempre tenha isso em mente você está mexendo e tomou as decisões de dar esse bom primeiro impacto aqui na peça dar um bom primeiro impacto não está só associado a puxar o máximo do amassado eu diria que esse bom primeiro impacto está em tudo que eu estou tentando trazer aqui para você quando você definitivamente entende o contexto de tudo isso esse bom primeiro impacto vai fazer com que você veja na sua frente acontecendo um processo incrível que é pegar um trabalho que quando você quando você olha vai fazer um orçamento talvez dê até calafrio por você não ter tanta experiência mas quando você dá esse bom primeiro impacto você olha e fala caramba meu Deus está fluindo a remoção do amassado caramba como está sendo rápido caramba como está sendo simples o processo por quê porque você está completamente conectado com todas as etapas por trás da remoção desse amassado ou do amassado que você está fazendo você não está perdido ali então vou continuar só baixando aqui esse contorno para a gente poder dar sequência aproveitei o máximo o fato do paralama estar no carro meu irmão acabou de fazer a desmontagem dele a gente trouxe para a bancada e olha agora uma visualização ela acaba sendo privilegiada aqui você percebe que toda aquela pressão principal do amassado isso fez mas ao mesmo tempo só me movimentando aqui olha como eu consigo ter uma baita visualização do amassado agora o processo da emoção eu continuo assim simplificado esse é o intuito de cada trabalho que eu faço manter o máximo possível da simplicidade e junto com essa simplicidade trazer um resultado eu vou conseguir fazer bem no rim olha lá a visualização que eu tenho toda aquela resistência que estava aqui pelo impacto já foi completamente reduzida vai fazer com que agora quando eu comece a atacar essa região eu consiga vir trazendo ela sem sofrer tanto ou o princípio dessa aula de hoje aproveitar esse bom primeiro impacto e continuar não marcando a lata dá pra ver que o entorno mas o princípio volta do almoçado e que a gente está usando uma artela de borracha e olha como a granulação quase não sofreu com isso então agora é continuar bora lá para-lama completamente amarrado aqui na bancada completamente ajustado para-lama na bancada e a gente já começa atacando aqui o ponto principal ou ponto de maior tensão que acabou sobrando você consegue visualizar que parte desse ponto está completamente no meio do vinco do desenho da lata então eu vou começar pegando essa região eu quero aproveitar aqui o suporte da bancada você consegue visualizar aqui tá vendo essa região vai servir de apoio para a alavanca que eu vou utilizar porque como provavelmente você viu existe uma estrutura aqui atrás desse para-lama se preparem quando for pegar o Logan eu acho que até a Duster se eu não me engano também tem o Rock todos esses carros o para-lama acabou saindo com isso então eu vou usar uma espátula de borracheiro que eu vou entrar aqui por trás passei por trás ali do reforço e ela vai ser a ferramenta utilizada para tirar essa pressão mas eu quero colocar um pouco de fita aqui na ponta dela porque quando eu começar a trazer o centro desse amassado eu não quero que marque então vamos lá deixa eu só pegar aqui a fita um pouco de fita aqui na ponta da ferramenta você consegue visualizar a lâmpada foi ajustada para o sentido do amassado do risco vou aquecer agora eu preciso fazer isso quero aquecer bem vai me dar uma baita segurança aqui para não acabar causando nenhuma trinta aquecido ferramenta aqui embaixo vamos lá consegue perceber que existe uma certa resistência aqui quero passar uma dica legal quando isso acontecer talvez nem precisasse tanto mas vamos lá isso daqui é uma aula o intuito aqui é ensinar não é fingir que eu ensino e você fingir que aprende e a gente sair mais confuso do que entrou aqui não quero que você entenda isso daqui quando você estiver lutando com o amassado ele está muito resistente você vai pegar o martelo ou até mesmo você pode pegar um pino um pino de PP e bater nas extremidades dele aqui na parte da frente e aqui na parte de trás reparem como esse ponto tem uma certa tensão quando eu bato nesse ponto o que eu estou fazendo eu estou aliviando a pressão do centro do amassado olha pra você ver eu quero ver se eu consigo deixa eu ver o acesso que tem ali pegar um pouquinho de madeira acredito que vai dar vamos ver aqui pelo acesso aqui não por aqui olha agora aquecer vai causar essa estratégia você viu você viu que só o fato de bater um pouquinho ali nas extremidades um pouco aqui na parte da frente um pouco na parte de trás já alivia a pressão do centro do amassado agora eu estou usando um pouquinho de madeira aqui meio inclinada por baixo e olha lá como o amassado já acabou reagindo muito bem eu quero agora pegar essa pressão aqui da região da frente vou precisar ajustar minha visualização talvez abaixar um pouquinho a lâmpada aí trazer ela aqui pra gente conseguir aliviar essa tensão aqui vamos ver se eu consigo entrar por aqui também acho que não vai dar vai ter que ser com a espátula mesmo aqui sim você pode se perguntar pô por que você não continuou levantando aquela pressão ali da região da frente porque querendo ou não essa daqui está muito próxima quando eu não faço esse processo de levantar por inteiro de fato é o que acontece em vários casos o amassado ele acaba ficando agarrado dando aquela sensação de que tem algo segurando vamos colocar muita pressa pegar de novo o martelo e vir aliviando essas pressões vou ter que abaixar sua visualização para você poder acompanhar aquilo que eu estou visualizando está vendo esse ponto aqui ou se eu for um pouquinho mais para frente você vai visualizar que aqui também é um ponto vai segurando o amassado junto com o impacto dele ter pegado olha lá bem no vinco o Abaixando essa pressão E aliviando ela Tem que ser na manha Sem colocar Muita força na hora errada Bom, deixa eu ver agora Só o fato de Tá vendo? Vamos sempre ali Agora vai se conectando Posso pegar um pouco aqui A gente vai assim Um pouco aqui Debaixo Agora só pra você perceber Como aqui Já meio que vai quase redesenhando Bom, vou aquecer Não esqueça De parar Vou passar a água Ajuste melhor com essa alavanca Ao mesmo tempo Tem que tomar cuidado Ela tá começando Deixa eu trazer um pouquinho pra frente Surpresas do martelinho de ouro O fato de ter esse reforço aqui embaixo Tá fazendo com que Eu tenha que controlar Essa sensibilidade E bem mais bem mais E bem mais devagar Olha para você ver Como chega mais perto Como Está indo bem tranquilamente E olha E quase toda Aquela pressão Nessa região já chegou Acho que agora já dá para começar A forçar Um pouco mais A região do vinco aqui Vou aquecer Aquecer bem Estou usando uma alavanca com a ponta um pouco arredondada Bem, bem, bem A grande sacada dessa parte É ficar intercalando Entre essa região que está acima do vinho E a região que está abaixo dele Dessa maneira Você consegue ir fazendo com que Toda a pressão Seja reduzida Estou usando aqui Um Está abrindo bem Está abrindo bem Está abrindo bem A luvinha Muito suave Vou alastrando a pressão Nele Posso usar o martelo? Claro Amém Cura E o O O O O O O O O Abaixei aqui Agora posso esquentar ali de novo Essa parte De cima Interfere nessa parte Mais ou menos isso O que está acontecendo Então preciso ir Bem na mão Tá ficando assim Tá ficando assim Quebrando essa resistência. Se a gente não tivesse essa pressão aqui na parte de baixo, esse reforço na parte de baixo é uma coisa bem difícil de encontrar em paralamas, as chances seriam grandes de a gente já ter passado por essa resistência aqui. Mas o fato de ter ela ali faz com que a gente precise ir bem devagar. Bom, para vencer aquele processo vai ser isso. Para pegar o risco aqui, eu vou poder utilizar o toco de madeira. Ele entra mais ou menos até aqui, nessa região. Então eu vou conseguir aquecer aqui a lata. Beleza? Aquecer bem. E pegar, ou utilizando um toco, aqui ó. O mesmo. Eu utilizei um inclinado. Ou já posso pegar uma chavinha para pegar bem no centro do risco. Vou tentar com a chave. Represãoolo. Muito bem. Represão. Represão. Relativão. Com a chave. Eu já tenho, né? Você consegue visualizar o sentido do amassado de risco. Amassado de risco. Você começa ele no sentido do risco. Você já começa a visualizar como o centro dele vai sendo levantado. E agora eu repito todo esse processo nessa região e nessa região para a gente poder dar sequência. Quase, quase finalizado. Entre a última etapa e essa daqui se passaram mais ou menos uma hora e meia. Exatamente isso. Pode ser pouco para você ou pode ser muito, dependendo das suas habilidades. Simplesmente continuei repetindo todos os processos. O desenho dessa lata é bem peculiar. É bem diferente mesmo. Ele acaba sendo um pouco mais tensionado aqui nessa região. Aqui um pouco mais reto. Mas também não é completamente reta. É quase como se fosse a ponta de uma bola, né? Ela é meio abaulada essa região. E o vinco faz com que toda a resistência acabe sendo um pouco mais rígida. Olha lá. Você consegue visualizar como acabou ficando o resultado. Para eliminar essas pequenas marcas, o que eu vou precisar agora? Talvez você já saiba. Talvez não. Mas eu quero pegar uma lixa. No caso, eu vou usar uma lixa 2000. Alguns desses riscos aqui são riscos da própria batida. Esse mais acentuado. Eu acredito que ele não só vai sair, mas vai revelar algum pequeno detalhe ali embaixo que a gente pode corrigir. Esse risco aqui também, eu quero ver se eu dou uma polida nele. Lixo com uma lixinha 2000, um pouco mais fina. E aí sim, faço um polimento. A gente ainda vai colocar... Olha lá. Aí, garoto. A peça no carro. E lá sim decretar o fim do trabalho. Para lamas, eu sempre uso essa estratégia quando o amassado está nessas condições. A gente remove a peça, traz para a bancada, faz tudo aquilo que dá uma peça aqui na bancada. Aproveita essa vantagem para fazer o máximo possível de um bom trabalho. Depois, coloca no carro, faz todo o alinhamento da peça novamente. E aí sim, dá um leve repasse. Se precisar, muitas das vezes, dá um pequeno detalhe ou outro que acabou passando despercebido. E aí sim, decreta o fim do trabalho. Mas você vai poder acompanhar isso. Eu só quero que você entenda que eu vou lixar para eliminar o máximo possível dessas pequenas marcas. Trazer não só um pouco mais de beleza para o amassado. Fazendo com que a granulação, que já está bem conectada com a granulação da lata, entre ainda mais nela. E elimine essas marcas aqui. É isso. Já deixei a lixa aqui do lado. Vou lixar. A gente vai pegar o paralama, recolocar no carro para poder dar sequência. E o trabalho foi 100% finalizado. Eu costumo mostrar a visualização dessa forma aqui. Não colocou o paralama no carro, realinhou, fez tudo o que tinha que ser feito. Vamos lá. É uma maneira de mostrar para um profissional. Porque a gente tem toda a claridade da lâmpada, como você consegue visualizar. E aqui você tem todo o parâmetro das granulações. Olha só como o vinco foi todo refeito. Quando eu venho me posicionando e jogando o corpo para cá, você consegue visualizar muito bem todo o desenho. Ou o design mesmo da lata, né? Poli, lixei. Você consegue visualizar os pequenos rissos que ficaram aqui. Está batida mesmo. Eles foram bem profundos. Dá para visualizar aqui nessa região. Não quero forçar mais lixando e polindo para não correr o risco da tinta sair naquela parte. E aqui a mesma coisa, olha. De uma leve lixada, esse carro está sendo preparado para a venda. Provavelmente vai ser feito um retoque aqui no para-choque. Depois, na finalização, polimento geral. Eu acredito que o polidor que tenha bem mais experiência consiga arrancar aqui o material necessário e fazer um polimento como realmente deve ser feito. Mas olha como o vinco foi 100% conectado. Você consegue visualizar. Sempre quando a gente recoloca a peça no carro, é feito um repasse. O que isso significa? Eu pego uma alavanca com algumas ferramentas que chegam até o amassado e melhora alguma coisa ou outra. Às vezes você passa horas e horas na bancada, quando posiciona aqui o paralama, algum pequeno detalhe você consegue arrumar. Se você deseja alcançar R$ 1.000 no único dia, ou até mesmo em um único trabalho no marcarinho de ouro, a diferença sempre vai estar em detalhes. Enchendo no amassado, parecia que ele tinha a possibilidade até de esticar. Estava muito tensionado nessa região. Mas o fato de ter tomado as decisões certas, o dado, um bom primeiro empate, usando aqui o apoio que todo o paralama tem no carro, foi uma decisão crucial. Vou posicionar o carro daqui, tirar da lâmpada, colocar ele aqui na claridade, para aí sim a gente decretar o fim desse trabalho. Eu chamo essa visualização de um profissional para um profissional, ou de um profissional para quem vai entrar no marcarinho de ouro. Não é assim que você entrega um carro para o cliente, né? Ó, leva a lâmpada de brinde e fica vendo o resultado. Não, quero mostrar agora a visualização que o cliente vai ter quando o trabalho for entregue. Bora lá! Agora sim, trabalho 100% finalizado. Meu irmão já fez a parte da remontagem. O carro está extremamente bem posicionado, para que você possa conferir com seus próprios olhos o resultado de todas as técnicas que a gente utilizou até aqui, e como se elas colocadas da maneira certa no seu dia a dia, também funcionarão para você. Quando eu me movimento aqui, ó, você vai visualizando toda a textura da lata, ou a granulação, como nós chamamos dentro do marcarinho de ouro. Quando eu começo a entrar um pouco, com a visualização, você consegue identificar não só a textura, as granulações, mas também as ondulações. E é fácil visualizar onde o amassado estava, porque nesse caso, ó, a gente tem ainda um pequeno risco ali. Está vendo? Na parte central do amassado. Olha como o vinco foi completamente refeito. Ele começa lá no final do paralama, junto com a porta, e acaba terminando nessa região. Aquela pressão do amassado estava bem ali, ó. Quer ver uma coisa legal? Olha isso. Você consegue visualizar que esse paralama não é completamente reto. Ele é um pouco abaulado. Começa mais ou menos naquela região, e para quase aqui, ó, na junção da lanterna. O que fica bonito na peça, mas ao mesmo tempo, dá um trabalho danado. Dificilmente você veria o resultado do trabalho aqui. E por incrível que pareça, é a maneira que a maioria dos martelinhos de ouro acabam postando. Ou pessoas que dão treinamento. Como é que você vai fazer um julgamento se as técnicas que ele ensina, ou se o resultado que ele alcança ficou bom. Imagina, só fica aqui, ó, ou tira uma foto. Pronto, é isso aí, galera. Trabalho finalizado. Não. É preciso de movimentação. Aqui nessa parte, eu não tenho tanta claridade na textura da lata, mas ao mesmo tempo, você consegue visualizar que aquele impacto que estava aqui, como ele ficou completamente alinhado. Olha lá. Vamos voltar onde realmente interessa. Aqui a gente consegue pegar o máximo dessa granulação. Olha lá. consegue visualizar aonde estava aquela tensão do amassado de risco. Olha agora que interessante. Todos os pontos foram 100% conectados. Bom, é isso aí. O que você achou desse trabalho? Esperar passar o caminhão. Deixa um comentário aqui embaixo. Você já utilizava essas técnicas? Vai começar no martelinho de ouro agora? Essas técnicas vão ser fundamentais para você. Deixa um comentário aqui, compartilha, curte esse vídeo, é muito importante. Me segue aqui nessa rede social que você está acompanhando, porque toda semana tem dicas e sacadas como essa, que farão com que você saia do zero, do absoluto zero, sem saber nada de martelinho de ouro e alcance os mil. Do zero aos mil. Do zero aos mil reais em apenas um único dia ou até mesmo em um único trabalho somente de martelinho de ouro. Então curte, compartilha, deixa um comentário aí embaixo. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau. Tchau.